eu tomei do telhado levei um aqui mas não era esse que eu tava caçando velho ah tô vendo tô vendo prédio derrubado nossa que isso que é isso vai lembra de mim ou grão tô tô lembrando né tamo aí x horas deixar quietinho pra vocês aqui ai papai se torne um profissional em jogos de tiro obtenha vantagens com o controle da visual controles links na descrição véi eu perdi minha dignidade agora que eu de tanto morrer para essa desgraça essa ordem eu fiz uma classe que essa porra eu vou usar e foda-se eu vou usar e foda-se não tem como velho eu demorei uma semana para montar essa bagaça o nome do meu kit com a 2 é surpraise madafaka não tô cansado de morrer velho ou as últimas lives todas as kills eram os cara de óleo de todas 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 não tipo assim não tem como mais ficar sem usar essa arma você não ganha é basicamente isso bora de 12 bora tem um cara aqui comigo rapaz onde você vai e são muito ruim velho pode colar aqui agora que eu vou pegar ele gente que tá acontecendo gente que tá acontecendo que isso ó irmão vou poupar sem esportal me dá um cover aí vei em cima da já vi já vi derrubado oi o e aí o mais lá né eu ele lie e eu dei eu roubei ah tem esse louco aí também né derrubado também cadê o resto cara me dá umas placas eu quero mais ó atrás ali ó já era já era Olha esses caras jogando, velho. Aí, ó, boa, boa, boa. Opa, ó, na frente aqui, ó, sem shield. Esse aqui tá de doce. O que esse cara tava tentando fazer, velho? Aí, final da rua aqui, derrubado. Boa, aqui embaixo vai ter mais, velho. Boa, logo pra cima dele, velho. Galpão não, galpãs. 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 Que isso, irmão? Correu, sem shield. Ai, também da direita, direita. Derrubado. Tá na janela aqui, ó, marcado. Oi. Esse aqui foi. Opa, vai na casa, velho. Casinha. Eu tô na frente, Corvo. Foi. Tomei, tomei das costas. Tomei das costas, de sniper. Nossa, tá longe, tá longe. Acho que dá pra ressar. Aqui é bom o sniper. Ele marcou o sniper lá atrás. Tem, tem nas costas aqui, ó. Já era. Peri, Corvo. Peri, peri, peri. Come... Não, tá não, tá não. Eu vejo um. Tem stunts. Eu vejo dois. Foi, foi. Foi os três. Boa, Corvo. O que aconteceu? Boa, Corvo. Mais, na frente, na frente, na frente. Derrubei um. Tomei, tomei, tomei. Tem um derrubado. Tem um deitado aí, Lex. Tem um deitado, né? Tem um deitado. Tem um deitado, né? Foi, foi. Esse aqui foi. Beleza. Ah, nem fudendo que eu saio. Dez balas assim no quarto aí. Derruba o Kairo ou não? Derruba com oito, se não me engano. Ali, ó. Ó, eu derrubei um aí e o outro já tá ressando. É o que a gente já fez. Facilmente. Sem shield. Sem shield esse aí. Derrubado. Beleza, beleza. Tô pegando um Adwell. Ai, sai! Aqui tá uma briga, hein? Só os ladrões de filme, mano. Levei um aqui, mas não era esse que eu tava caçando, véi. Oh, derrubei! Oh, graças a Deus! Tô vesgão, véi. No roxo, corvo. No roxo. Ah, tô vendo, tô vendo. No prédio. Derrubado. Nossa, que isso? Que isso, pai? Você lembra de mim ou grão? Tô lembrando, né? Tamo aí. X horas. 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 Boa! Boa, boa. Passou aqui, passou aqui. Tirei o shield. Deu bem, deu bem, deu bem. Vou finalizar. Boa, corvo. Boa. Marcaram pra caralho. Roxo. Entrou. Esses foram diversos, véi. Beleza, time. Esse aqui foi. É lá? Oi, é... Tem uns caras ali, ó. Vão, tem o Torres. Beleza. Tirei o shield de um ali. Vazou. Tá bem ali no verde, ali, ó. Quer ver? Vou pegar de carrinho, chegar um pouco mais perto. Socorro. O cara tá embaixo, tá embaixo. Tem vans, tá vendo? Era só os dois, não era? Não caiu direto. É, vem. Já era esse aí, ó. O tal do Elisé. E aí? Vou deixar quietinho pra vocês aqui. Ui, derrubei! Dois squads. Dois squads. Dois squads. Dois squads. Dois squads. Dois squads. Tô aposando aqui, hein, tio. Tô aposando aqui. É dois squads. Tem um na casa ali, ó. Tá roubando. Deu foda. Foi de berço já. Atrás aqui, ó. Só pra me aprender. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Amarelo ali. Nem fudendo. Derrubado. Nem fudendo. Caralho. Que bosta. Na torre tem, na torre tem. Na torre? É o esse. Mas esse cara tá atirando é muito. Tem, tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tenho, tenho. Não, não tem não. Não, não tem não. Tô viajando. Tô mandando a casinha ali, ó. Casinha aqui, ó. Derrubei. Esse aí foi. Esse aí foi. Boa. Esse aí foi. O cara deu a cara pra vocês pra atacar. Meu Deus. Derrubei na casa. Derrubei na casa. Eu tô safe aqui. Derrubei segundo andar aí, ogrão. Nossa. Bora, 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 bora. Tá em cima aí, ó. Vou ficar marcando ele pra vocês. IP 90B, repito. Só no hip fire. Corre, Retilex. Beleza, gente. Por um viado popular. Dá para uma chance de reabilização. Deu bem dois. Ele tomou da frente aqui, ó. Derrubado. Tem mais um. Mano, os caras tão tudo no banheiro, velho. Tudo. Tá restando, porra, no banheiro. Me finalizou ali, querido. Meu Deus. Os caras... Tinha três caras no banheiro, viado. Os caras tão andando troca-troca insana ali, velho. Beleza, beleza, beleza. E ele tá atirando aonde, hein? Ele é meu. Tirando no posto, provavelmente. Não, ele tá atirando ali, ó. Alvo. Errou bem um. Uhum. Tá no telhadinho aí. Vai ser, meu querido. Tomei de lá, tomei de lá. Tem dois lá. É, lá daquele prédio. Tem quatro caras lá, curva. Tem um cara aqui embaixo. Tô safe. E no posto de resulina também tem. No posto de resulina também tem, eu tô safe aqui. Ai, caralho, cara peidou aqui, mano. Pode vir. Peidou aqui, irmão. Peidou aqui. Oh, dá pra gente ressar alguém, hein? Tá. 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 A passagem de jogar com algo é essa, né, velho? A gente jogou ele pros parceiros. Primeiro, move speed é muito mais negócio. Tá aqui, tá aqui. Só fico triste dos rs que o mercenário tomou, velho. Tava ainda mais glorioso. Ai, papai! Nossa. O bagulho é louco mesmo. Levanta o cara de berço, Corvão. Levei, levei. Ah, me carrega. Cheguei meio, irei ver, sei lá. Subi, rapazer. Derrubei. Lá na casinha ali, ó, no azul. Tá mais perto que você aí, ex. Corvo, Corvo, Corvo. Vamos esperar todo mundo sair. Vamos esperar todo mundo sair, acho que é melhor. Cara. Tem em cima, em cima. Cadê isso, velho? Derrubei um aqui. Toda noite, esquerda, o grão. Em cima, em cima tem. Toma noite. Tomamos. Pulou, pulou, pulou. Nossa, tem muito cara aqui, Corvo. Tirei o shield desse aí. Tem caixa de blindagem do caminhão, tá? Tem caixa de blindagem do caminhão. Oh, guys, oh, guys. Tem mais um, tem mais um. Peguei todos, peguei todos. Boa. Peguei a nossa esquerda aqui, irmão. Peguei ele, foi triste. Mais dois PQD aqui, ó. Ok. Peguei, pô. Peguei um e tem mais um aqui em cima. Ai, cara aí. Estou estunando sem querer. Tem mais um por aqui. Sem shield. Foi um. Foi dois. Beleza, acabou? Acabou, acabou. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Um de vida. Não acredito. Ué. Não acredito. Sério? Já era. Bé, 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 bé. Corte, lé, 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 lé. Derrubei. O que vai precisar, quer ver? Vai salvar a vida do Speller. O cara desceu ali, ó. Já era, já era. Caralho, Corvo. Hoje eu estou afiado. Acabou chegante. Derrubei um. Finalizado. Ah, o cara... Rasgado, BR. Já era, já era. Vamos andar pendurando. Derrubei um. Boa. Derrubei um. Derrubei um. Acertou. Aonde, aonde? Lá em cima, no verde. É. Alguém matou eles. Alguém matou o que eu derrubei. Estejam avisados. Dez shield nele. Morreu. Não, não, não.